Bom dia pra quem acordou mega cedo e fez uma porção de coisas e depois voltou a dormir. Mas foi uma horinha só, eu já tô aqui, ó, já tô acordada. Buenos dias, Anitta! Bom dia, Márcia! Tudo bem? Ah, é bom dia? Bom dia! Muito bom, Marli, bom dia, bom dia, bom dia! Já tomei café de novo, agora... Ah, por aqui, já! Ai, minha nossa, antes de chamar, Mimi, você tem que falar português, eu esqueci de a gente combinar isso. Eu vou me ferrar, já vou, cadê Keila? Cadê Keila pra me ajudar com esse espanhol? Ah, acho bom vocês todos aí me ajudarem. Vou deixar mais gente chegar, Mimi, porque vou precisar de muito... Oi, Mariana, bom dia! Olá! Como está? Deixa eu me arrumar aqui... Aí, pronto! Buenos dias! Olá a todos, como estão? Vou sufrir de novo com o meu português. Você fala português? Não, um pouco. Então tá bem. Algumas coisas, algumas palavras. Mas se eu falo despacito... Sim! Ah, ok. Que bom! A Keila chegou! A Keila me ligaste aqui, Keila. Olá, Raiuri! Olá, Raiuri! Olá, Raiuri! Olá, Raiuri! Olá! Olá, Raiuri! Olá! Olá, Raiuri! Olá! Olá, Raiuri! Olá, Raiuri! Ah, Rana, você disse? Ah, ok. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Eu sei... Hoje você vai aprender muito. Acho que o grande problema meu é que eu começo a causar uma confusão na minha cabeça entre português, inglês e espanhol. Então, eu não penso nem em português. Sim, sim, sim. Não consigo. Se entende, não acontece nada. Você é de Argentina? Sim, eu nasci em Argentina, em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. E você vive em Buenos Aires? Sim, eu vivo em Buenos Aires, na capital, perto do Obelisco, que seria... Ah, o Obelisco é o monumento do centro, na capital, em Buenos Aires. Turístico, sim. Sim. E... Bom, eu nasci em Argentina, mas minha avó e minha mãe são de Japão, de Okinawa. Ah, em Okinawa, como Sayuri. Sim, Sayuri. Eu lhe disse um livro, eu lhe disse um livro com ela. Sim, Sayuri está em Okinawa. E, bom, aí, depois da guerra, da segunda guerra, vinham para a Argentina. Bom, você é de Okinawa também? Não, não. Minhas avóis são de Hokkaido, Bachã, Nígata, Jachã, por minha mãe. Ah, e Fukushima, Denis, papão? Su papão. Ah, bom, então... Você está em Japão? Sim, eu fui há 12 anos, não, mas foi um mês, um mês de turismo para passear. E como foi? Não, estava bem lindo. Fui, viajou para conhecer os papéis de origami, as coquete, as muñecas coquete, os darumas, eu fabrico darumas, esses muñequitos, amuleto de sorte. Então, fui ao Japão para conhecer a técnica. Ah, que legal, hein? Então, mas, há de hecho, clases de origami, por exemplo, ou não? Não, allá em Japão não fui a fazer clases de origami. Sim, comprei livros, mas mais fui por... Por... Por as coquete, as muñecas coquete, que são de madeira, que são de sorte, e os darumas. Isso, mais que nada fui por isso. E como você se sentiu quando chegaste a Japão? Sua primeira impressão? É assim que se diz? Sim, impressão. Sim, não, foi maravilhoso, me encantou tudo. Os caminhos, os passeios... Bom, toda a tecnologia, a tecnologia, a gente também, muito amável, a arquitetura, as casas, aí me encantou muito. E falhas japonês? Sim, um pouquinho, um pouquinho, básico, não muito. Consegue se comunicar em Japão ou não? Sim, tenho parientes, allá. Tengo... Está mi cunhado, mis sobrinos, está mi tia, mis primos. Estão em Yokohama, em Yokohama. Ah, olha só. Jo Barros está perguntando o que é Daruma. Daruma é um boneco. Quer explicar? Sim, é um amuleto da sorte, onde um pensa um objetivo, uma meta, e lhe pinta o ojo. Quando se cumpre, lhe pinta o outro ojo. Simboliza a perseverança, a persistência, de que um pode cumprir o objetivo, uma meta, e, bom, que, com a ajuda do Daruma, e enfocarte em seus objetivos, um pode encontrar e conseguir, bom, a meta, a meta ou o deseo que um quer na vida. E a costumbre é fazer um pedido ou objetivo por ano, não? Sim, um objetivo por Daruma. Por Daruma? Se queres dois objetivos, tem que conseguir outro. E se for muito grande, o objetivo é que é enorme, não? Sim. Ah, e dizem que se o Daruma é mais grande, o objetivo é mais grande. Sim. Se o Daruma é pequeno, tem que ser um objetivo chico, pequeno. A Argentina, a comunidade japonesa, ou Nikkei, é muito grande? Sim, há muitas, há muitas comunidades. Acá em Buenos Aires, onde estou eu, há muitos japoneses. Depois, no interior também, porque há Matsuri, Bonodori, e se juntam todos aí. Todos estão aí, preparam comida, há festa, há festa, baile. E, bom, e se armaram. A ronda com a regaleria. Eu não entendi, lá? Os postos de regalos. Ah, sim. Os locais. Os locais, ok. E qual era a sua comida preferida? Japonesa. Sim. Bom, primeiro o sushi. O sushi me encanta. E, bom, e depois, pode ser o carirais. Ah, sim, carirais. Que é arroz, arroz com, bueno, com pollo, papa, picante, não? Amor, aqui no Brasil está esfriando, e em São Paulo, disseram que este sábado, sábado, vai ser o recorde de frio. Então, estou planejando fazer carirais aqui em casa. Ah, sim, que rico. Que rico. Bom, também o yakitori é rico também. Ah, sim. Lembra a minha infância. Ai, que delícia. Sim, muito rico. Participa ativamente de uma comunidade japonesa aí em Argentina, em Buenos Aires? Sim, estou em relação com a Embajada de Japão, aqui em Argentina. Ah. Tengo contatos. Também, quando há eventos, me invitan... Para fazer origami, ou não? Sim, para fazer origami, ou contar sobre a cultura japonesa. Ah, que demais. E eu, no ano passado, trabalhava em uma rádio. A rádio se chama Japonoi. E aí, falava um pouquinho sobre... Um pouquinho sobre a cultura japonesa, os amuletos. Essa era a minha parte, na rádio. E... Origami é um hobby, um passatempo. Então, sim. Ou seja, nós fabricamos papéis. Aí, Keila diz que mostra os papéis. Estes papéis são os que nós desenhamos. Meu Deus, é lindo. Sugoi, né, Sayuri? Sugoi. Caraca, que lindo. Parabéns. É muito lindo. Você que desenha? Ah, meu marido. Ah, que demais. Sim. Ele faz... Ele é arquiteto. E, bom, então sabe muito de computadora, de desenhos na computadora. E, bom, aí, desenha, arma os papéis de origami, lhe põe florcitas, sakura. Que lindo. Vende para o Brasil também? Envia? Le mandei a... Como se chama? Uma amiga de Keila, le mandei papéis para que lleve aí a Brasil. Se chama... Ah, se chama Lúcia da Costa. Ah, olha só. Então, se vê se você lê. Sim. E é brasileira, pero vive em... Vive em... Vive em... Em Argentina. Ah, sim. E essa amiga minha. Essa amiga minha, Lúcia, também, da Costa. Ah, entendi. E... Qual é a sua primeira atividade? Porque origami, os papéis, entendi que é a segunda atividade. A primeira seria o quê? O que você faz? E eu faço... E eu faço... E eu faço... Bom, eu primeiro, eu me dedico a isso, a a tienda Yoshi Yoshi, a vender os papéis de origami, a la venta, os produtos que tenho, papéis de origami, coquechi, daruma, manekineco, também pinto manekineco. Ai, que fofo. Que hermoso. Fofo não é mais bom aí, hein? É lindo. É lindo, é lindo. Sim, sim. Bom, isso também eu faço. Temos um molde e fabricamos aqui. Ah, que demais, que demais. E o que vamos fazer de churú hoje? Sim, hoje vamos fazer, a ver um churú, churú com patas. Ah, é verdade, é verdade. Déjame ver que papel vou fazer. Aí estou saludando os amigos da Argentina, a Grace, entre montes e valles, a Dora, Dora Karina, também a conheço. Dora Karina é uma simpatia, não? Ah, esta, 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 la hicieron ou não? Não, muito curiosa para aprender, aprender, está certo? Para, sim, para aprender. Aprender, aprender, ok. Este, e com papel 15x15 ou 20x20 está bem. Este tamanho é 15x15? Não, este é 20x20, e este, este é 15x15. Ah, ok. Vou fazer 15x15, ok. Bom, um churú com patas. Muito lindo! Aí está. Bom, queres começar? Sim, sim. Empezamos? Ah, bom, então vou para a outra câmera. Está bem. Assim te lhe ensino na mesa. Ah, está bem. Vale, aí, esperame, um pouquinho. Aí. Acá em Argentina, pegamos na mesa. Está certo, está certo. Ustedes, não, ustedes sentados. Porque eu tenho preguiça de ficar rodando a câmera. Ah, está bem. Aí, a ver. Aí está. E primeiro é como a base, a base do churú. É simples. Vamos a começar com o blanco. O blanco arriba. Olá, Anitta. Olá, Faiuri. Aí está rindo. Ah, está aí. Ayer não te vi. Ayer, não estava. Em... A las 9. 9.30, em vivo. Como? Eu não entendi. Ayer. 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 Ah, verdade. Quem era? Uma das melhores amigas minhas. Porque eu tive um compromisso que eu não conseguia ajustar para outro horário porque era com um grupo do Japão. e lá eles só podiam fazer a noite que dava certinho com o horário da live aí. Aí eu tive que abrir mão e fiquei assim, ai, vou ter saudade, o que faço? Aí pensei na minha amiga. Ah, era tua amiga. Sim, caralzinha. Ah, caralzinha. Ah, eu disse a quem é? Ah, está aí. Um clone. Sim. Foi muito diferente. Mais boa. A melliza de Thais. A melliza, sabe quem é? A luz. Mimi, qual é a gramatura de seus papéis? Este é mais ou menos 80 grãos. Pero este, o meu, é de 70. Ah, sim. Este é 80, 80 grãos. Ah, está aí. Sim. Eu tenho uma melliza. Ah! 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 Sim, como vamos. Bom, começamos. Vamos. Bom, vamos a começar com a primeira diagonal. Aí. Com o color hacia arriba. Aí. Muito bem. A outra diagonal. Olá, Lolo. Buenos dias, Lolo. Ah, olá, Lolo. Como andam? Olá, Lolo. Estou aqui. Você o conhece pessoalmente, Mimi? Sim, eu conheço a Lolo. Sim, personalmente. Sim, sim. Face to face. Sim, face to face. Sim, sim. Eu só o conheço. Falamos. Sim, muito simpático. Sim. Hacemos a média, a metade. Tens um perro? Sim, enorme. Como se chama? Eros. Ah, Eros. Sim, o deus do amor. Ah, que lindo. E fazemos o outro. Tens uma história um pouco engraçada, porque aqui, quando o Eros chegou na minha casa, nós morávamos, eu, meu marido, minha filha e dois filhos do primeiro casamento do meu marido. E não conseguíamos encontrar um nome para o cachorro que todo mundo gostasse. E aí, nós temos listas para votação. E aí, nunca dava certo, nunca. Aí, a gente foi por exclusão. Qual era o que menos era rejeitado. Então, Eros. Ah, olha, que bom. Bom, isso aqui é... Está aí, é que está aí ao lado? Está aí. Está aí, é que está aqui bastante. A base preliminar? Sim, a base preliminar se chama aqui. Bom, seguimos como o churro tradicional, assim. Ok. Se vê aqui ou se vê meio escuro, minha pantalla? Se vê bem? Se vê bem. Sim. Ah, eu aprendi com Dora, cocorucho. Cucurucho. Sim, o cono de cocorucho. Sim, muito bem. Amei essa palavra. Bom, damos volta e fazemos o mesmo atrás. Aí Dora diz se vê bem. Ela vive lejos da calle capital, Dora. Ah. A ver. Assim, bom. E dobramos o triangulito para trás. E levantamos a solapa. Aqui está. Siga igual como o churro tradicional. Igual. Aqui. Aqui é o mesmo. Vamos volta. Que bonitinha. Eros é nosso mascote. Como se chama? Enos. E nos fazer ter diluçauto. Lu é de Luciana. Ah, Luciana se chama. Sim. Bem, está assim, com as duas patinhas, aqui também, afinamos a patinha. Verdade, Mônica! Mônica, Eros quer latir em espanhol. Ele fala com a linguagem universal do amor. Ah, Eros. Eros, sim. Muito bem. Ah, dos dois lados, sim? Sim, de cá e de atrás também. Ok. Ah, precisamos uma tijera. Ok. Você tem tijera? Sim. Ok. Ah, bom. Bom. Temos assim. Assim. Muito bem. Bom, então, o primeiro, a primeira parte, o doblamos para cima, assim. Assim. Uh-huh. Siguiendo la diagonal esta, este pliegue que quedó acá, lo llevás así. Ah, sí, 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 ok. Ok. Muito bem. E, bom. E depois, com o dedo gordo, gordito. Gordito, sí. Com o dedo gordo, empujás para arriba e presionás. Presionás. Aí está. Muito bem. Aprendiste muitas palavras en español, Tait? Não. Muito bem. Isso não. 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 Você tem que me ensinar mais, mi vivo. Não. 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 Pegamos uma vez mais para a linha central, aqui, pegamos uma vez mais finito, e atrás também. Olha, a Luciana está falando que temos que tirar uma foto do Eros com um tchuru e colocar no livro. A participação dele é importantíssima. A ponta ficou mais ou menos, não ficou tão boa. Ah, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Bom, então agora o que fazemos é baixar o ala, até onde se pode, desde este ponto e este, até a cola, baixá-la. E girar, dar uma volta, o mesmo do outro lado. Assim já é lindo, eu adorei. Sim, assim também fica lindo. Sim. E, bom, agora precisamos uma tijera, abrimos um pouco aqui, e aí onde ve a linha branca, aí corta um pouco. A ver, eu corto e depois cortas você. Aí. Ah, sim. Aí está, está aí, aí arriba. Aí. Está a cola, sim. Aí. Está a cola, sim. Está a baquela. Está a baquela. É. 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 Ah, é? Ah, bom. Ah, bom. E agora, le vamos a... 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 a medida de... del dedo. Del dedo gordo. De dedo gordo, ok. Aí. E aí. Então, vamos ver se... vamos ver se pode... se... se queda parado, a ver. Ah. Devemos... aí, tudo, ah, tudo. Devemos... de novo. De novo, cadê. Oh, Deus. Oh, Deus. De novo, de novo. De novo. De novo, de novo. Ok. sim E Rainbow, como a que te ensinou Dora. Sim, amei, tudo com pata, com pata, com pés. Ai caraca, deixa eu mostrar. A ver, se queda paradito? Acho que sim agora. Muito bem, me encantou. Sim. Muito bem. Você é uma genia. Que linda mistura, sim, um mix, Nini. Sim, isso combina um pouco. Como é que você diz? Sobrenome? Noemi e Paola. Paola, Noemi e Paola. Não, mas são os dois nomes, certo? Como fala o sobrenome, Keyla? Em japonês? Não, não, não. Como se diz? Ah, o apellido. Sim, sim, sim. Apellido, Nohara. Ah, sim, Nohara. Eu coloquei, né? É, Mimino e Paola. Mimino e Paola. Mimino e Paola, sim. Então, Mimi, se você quiser participar do nosso livro, seria uma grande honra. Ah, sim. Ou escrevendo. A pergunta que fizemos para todos escrever ou mandar um áudio é responder a pergunta O que te conecta ao movimento Tsuru Ação pela Vida? Bom. Então, se tocar o seu coração quiseres vai ser uma alegria, uma honra tê-la no livro junto. Bom, graças. Graças por participar, por darme a oportunidade. Bom. Preciosa, Mimi. E Marta Consumi, ela é de Brasil ou de Argentina? Me parece que é de Brasil. De Brasil, Marta. Me parece. Que responda. Que responda aí, Marta. Temos que invitar a vocês para o festival de japonês aqui em Brasil, em São Paulo. Não? Como se chama a conta? Arroba, como é? Do festival do Japão? Sim. Acho que é arroba festival do Japão. Ah, bom. Lo busco, lo busco. Assim miro. Ah, disse que é de Argentina, Marta Consumi. Ah, de Argentina. Ah, bom. Não, não sabia. Muito bom. Aí está fazendo muito frio? Ah, aqui, sim. Hace muito frio. Estará como... Acho que está 10ºC. Hace frio. 10ºC. 10ºC. É o que estão dizendo que vai acontecer aqui em São Paulo, no sábado. 9ºC. 9ºC. Ah, sim. Está frio. Bom, uma foto, Thais. A ver. Aqui. Foto. Ah, só esse. Saquem foto. Aí, para esta. Esta mais chiquita. Ah, que lindo. 4ºC. 4ºC. Uou. Donde eres, Maria? Vázquez. 4ºC. Ah, meu Deus. Eu amo calor. Gosta de frio, Mimi? Sí, hace mucho frio acá. Pero le gusta el frio? No. Me gusta el calor. La plaza. Ah, eu también. En Argentina hace mucho calor, o no? Mais frio? En diciembre. En diciembre, enero, hace mucho calor. Ah, que lindo. No, diciembre, sí, diciembre, janeiro, calor. Sí, sí. Ok, ok. Entendi. O problema é eu falar. Ah. Sí, hace mucho calor. Então, você tem que me ensinar alguma... Como que era mesmo, gente? Gíria, em espanhol. Vai, Keila. O que que é gíria, em espanhol? Quanto é o nome e a pesquisa são o nome? Como você disse gíria? Gíria. 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 Outra palavra. Outra palavra. Peraí. Deixa eu ver se tem um exemplo. Eu não tenho nem exemplo em português, porque some tudo da minha cabeça, gente. Então, eu fico meio estranha. Não, não. Aí se... Nao. Nao sei. Me gusta frio. Aqui. No, no. Slang. Yes, slang in English. Contra as expressões locales. Expressões locales, ok. Expresões locales, ok. O que eu falo. Palavras... O que pode ser... O que é? Vamos falar... - Você diz broma? Quero broma. Broma. Expresões locais, ok? Ok. Bromas. O um Pamela. O salão. O que pode ser... Não sei se me acontenent. falem quem é de Argentina e eu também aqui no Brasil porque ela deu branco ela sumiu tudo Broma é brincadeira diz o Marcelo Marce Origames muito confuso para mim coloquial, broma, que isso Tiste Ah, um chiste Bom, um chiste Há uma pera a fruta pera está esperando o coletivo o bus uma pera, a fruta está esperando está esperando o bus e vem uma manzana vem uma manzana e lhe pergunta o que espera? Eu amo esse tipo de piada tipo, eu amo muito dos pontinhos Outro chiste como se diz como se diz 99 em chino em chino? não sei Katitchen 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 Oh meu Deus do céu Vai gente, contem alguma para mim porque eu não sei que eu estou piada Amém 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 Não sabia que esse rostinho delicado contaria piadas para a gente essa manhã A ver outro não me lembro outro Meu Deus que ótimo Eu não sei Ah, bom aqui é um chiste com uma marca de um alfajor Dizem Mamã Mamã Me dizem alfajor no coletivo Por que Jorjito? Não, não 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 De nada Que é maravilhoso Não Não Jorjito é uma marca de um alfajor Ah, ok Ok Então O pior é ter que explicar a piada Não Ai, gente Me lembrem piadas aqui no Brasil porque eu não vou saber contar Lembrem aí para a gente ler Aí Sayuri disse Ela tinha um alfajor chamado Jorjito Ah, sim Ok Sayuri entendeu o que Ela fala em espanhol? É Pouco Não É Taís está rindo É, sim É verdade Suru com piadas esta manhã Ok É um bom começo de dia No frio Verdade Ah, eu vou estar em um vivo com guias brasileiros no Japão neste Como se diz domingo ou não? Sim, domingo 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 antes domingo A que hora? A que hora? É Não sei Creio que Aliança de Aliança impressora falou a outra a outra mini Ah, não é la pera? Este papel é teu ou é minha impressão? Entendeu Entendeu, Nini? Ah, oi Tendemos dez e meia Viva com Graciela Muito bom Eu conheci graças a la quarentena É verdade Se não tivéssemos a quarentena não teríamos desconhecido Não é, Nini Ah, mas eu te conheço a você pela revista Olha Tengo a revista Me estava esquecendo Não acredito Ah Não, não Não, não Você comprou aqui no Brasil, não? Sim Me lhe deu Lucia da Costa Que é brasileira e vive aqui Caraca Eu cheguei na Argentina Gente Agora venci na vida Já posso ir Meu Deus Aí, você está recatando Sim É famosa Tá, está famosa Tivemos cinco edições de revistas só com Orino No com as dobraduras em tecido Um grande presente da editora Minuano para o meu trabalho Foi muito incrível Caraca, Nini Estou assustada Assustada Sorpresa, isso é? Sorpresa Sim, muito Sorpresa Que alegria Acá Acá está Acá Saquem uma foto Por favor Caraca Caraca Quero comprar Comprar seus papéis Será que tem como? Será que fica muito caro enviar para o Brasil? Sim, sim Mas, bueno Se lhe dou a Lucia da Costa Me disse que iria viajar em diciembre Ela viaja Essa amiga de Keila E, bueno Quem sabe Você manda por ela seus papéis E aqui ela faz uma venda para todas nós Bueno Sim, me gustaría Alguém perguntou Onde compra essa revista Não mais Porque Editora Minuano faliu Fechou E aí não tem mais Eu tenho só de arquivo para mim Que pena Sim, sim Não tenho só Eu tenho só Relíquia Sim Um tesouro Um tesouro Sim Tenda Yoshi Yoshi em Brasil Já tem só Sim Ojalá Sim Quero isso Ah Ela sempre vem Já comprei Ah é? A Lúcia Você sempre manda pela Lúcia? Sim Ah, que legal Oh gente Vocês não me contam essas coisas Keila Me leva na Liberdade Qual loja? Eu vou essa semana Lá Sabe A Raikai Na Raikai Tá aberto Será, gente? Nossa Quero muito Agora Mimim Quero muito Te llevo Ou viajo Capaz viajo E Vou a conhecerte A vos A Sayuri A Keina Cantar E o karaokê De Mônica Tem muitos amigos De Brasil Que Bueno Que conheci Agora Na quarentena Sim Que legal Mimim Vou terminando Aqui a live Olha Te agradecer Imensamente Que delícia Essa manhã Com piada Com broma E uma surpresa Da revista Então Muitas Muitas Graças Foi muito especial Foi muito Increíble Sim, muito lindo Bom, graças Também, Thais Muitas graças Me diverti Muito Muito lindo Muito lindo Bom, graças Eu vou aguardar Em meu coração Esta manhã Bom, graças Nos vemos Um beijo Um beijo para todos Tchau Tchau Tchau